Tudo que eu encontrei no fundo do mar com risco de ataque de tubarão Estava nadando tranquilamente quando encontrei essa super tartaruga E depois a amiga dela veio se juntar a mim nesse passeio Mas olha só como tava a cor da água, muito bonita Eu estava obstinado a encontrar as espécies mais perigosas da ilha e tubarões E acabei encontrando essa barracuda E galera, tomem cuidado que ela morde, viu? Também encontrei uma super raia gigantesca E isso aí eu não sei o que é, mas quando eu encostei a mão, acabei queimando a mão E finalmente encontrei um tubarão dormindo, galera E quando eu cheguei perto, ele se assustou com minha presença e foi embora Afinal, eu sou o rei dos mares Também encontrei esse peixinho aí que tem asas e ele pode sair voando do mar Voando do mar Também encontrei essa morela, não morde, mas tem dentes bastante desafiados Então resolvi ficar um pouco distante Mas o que eu mais procurava e temia aconteceu Um tubarão veio em minha direção e eu fiquei todo cagado Não se esqueçam de me seguir para mais aventuras